Olá gatilhos de ações que você faz na relação ali com o homem que é tão poderosa que faz ele ficar pensando em você com a cabeça de cima e com a cabeça de baixo o tempo todo. Sem enrolações, a primeira coisa que é bacana você fazer que todo homem gosta é quando você tem a ação, quando você tem a atitude de se referir ao amigão dele sempre nuão, no aumentativo, poderosão, o grandão, o gostosão são essas ações no aumentativo que faz ele ficar cada vez mais poderoso não importa o tamanho gente pode ser de 8 centímetros pode ser 24 você vai sempre usar o uão sempre termos no aumentativo para deixar ele cada vez mais poderoso sentindo o cara em suas mãos. Um outro detalhe que ativa os gatilhos mentais do poder e da vontade de estar com você em um homem é quando não importa como ele está te pegando não interessa a postura que você está ou a que ele está o importante é que você use as mãos para ativar esses gatilhos. Você vai sempre colocar a mão em alguma coisa mãos abertas e você sempre colocando a sua mão apoiando em algum lugar seja no lençol seja na parede no móvel na mente dele vai parecer que ele está mandando muito bem está colocando compressão e você não está aguentando e você está ali se segurando para se manter firme para ele. Então ele vai enxergar nesse movimento das suas mãos nessas seguradas nos móveis nos locais que ele está muito poderoso ali e que você está gostando de aguentar ele e com isso ele vai se sentir mais potente ainda estando com você porque você demonstra o quanto ele tem pressão e quanto ele é bom na hora da movimentação. Mais uma coisa é o chupi sadia gente esse é indispensável vai fazer o chupi já planeja essas coisinhas básicas aqui ó olhar né olho no olho ajoelho na frente né ajoelho ali na frente dele empina né bem pra cima pra ele ter aquela visão ali dos deuses que o seu quadril ali fica até em forma de coração cintura fina e alinha a ponta do pé viu gente não coloca os pés assim ó não não alinha ele um títulos para ficar mais visível bem bonito de se olhar de cima que é o olhar que ele vai ter e na hora da movimentação alinhada de entrar e sair e voltar e voltar e voltar você tem que fazer um movimento em s sadia né sadia você vem e vai fazendo s como se você estivesse fazendo sim com a cabeça então foi entrou saiu sempre movimentando como forma de sim porque aí você vai fazer não vai fazer isso né com o amigão dele não vai ser isso aí então esse movimento aqui ó é que faz ele ficar empolgado que faz o teu chupi ser diferenciado porque a tendência é que sempre vai tirar e pôr pra cima e pra baixo aquela coisa sem graça agora se você faz essa onda movimentando assim a sua cabeça enquanto entra e sai você vai ter um chupi diferenciado e uma outra coisa simples mas que faz muita diferença que quando o amigão dele estiver trabalhando na sua amigona você pega a mãozinha dele e coloca o dedo dele na sua boca pode ser o indicador pode ser o polegar deixa a mãozinha dele na sua boca enquanto ele trabalha na sua amigona homens não resistem a este gesto e você se torna diferencial porque nem todas as mulheres lembram de aderir alguns truques assim alguns gatilhos na hora da movimentação então se você pegar essas dicas que eu te dei nesse vídeo e acrescentar em uma próxima movimentação sua no seu próximo encontro e se você quiser vir aqui compartilhar com a gente será bem vindo mas o resultado você vai se surpreender se não quiser compartilhar que fique em off eu tenho certeza que você vai gostar do resultado tanto para você quanto para ele são gatilhos que alimentam o ego masculino que colocam ele se sentindo poderosos quando estão com você e quando um homem se sente bem com uma mulher essa é a mulher da vida dele porque é ali que ele quer estar a todo momento porque é ali que ele se sente o todo poderoso e esses gatilhos que eu citei são os que faz o homem na hora da movimentação se sentirem o poderoso chefão da relação não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas mais mulheres para que elas coloquem em prática esses truques simples totalmente marcantes para um homem que sai com uma mulher que tem essas atitudes eu vou encerrar por aqui te encontre em um outro vídeo um grande abraço continue compartilhando continue aqui no canal no compartilha clica no curtir para fortalecer o canal para continuar ativo e trazendo essas dicas esses truques todos os dias para vocês eu vou encerrando por aqui e até a próxima